Pronto aí? Já tá É gente, é o óculos que tá caindo aqui, né? Mas vamos lá, boa tarde a todos Eu deixei pra fazer um resumo agora à tarde Das ações que nós empreendemos aqui na nossa cidade Cuidando do nosso povo, da nossa população Primeira mão, eu quero dizer a vocês Acabamos de receber agora os 100 primeiros testes rápidos Esse é o aparelho, esses são os testes Que já vão começar a ser usados pela rede TUP da nossa cidade Com orientação dos médicos Certamente as pessoas que estão internadas Nos hospitais, na UAI, enfim Vamos coletar dessas pessoas que têm as primeiras sinalizações do Covid-19 Também pra dizer que a outra oportunidade que nós tivemos foi a abertura de Santa Catarina Todos já têm conhecimento disso Estamos hoje lá com 21 leitos de UTI Pra ser mais preciso, 20 Poderíamos chegar a 34 Isso aí é de maneira gradativa Desses 20 leitos, nós já temos os respiradores e o equipamento dos leitos Nós vamos começar uma etapa agora Nós vamos a transferência dos pacientes do Hospital Municipal para o Santa Catarina E das UAIs do que apresentarem também para o Santa Catarina De uma maneira gradual Porque nesse momento é o treinamento das equipes que vão trabalhar no Santa Catarina Logicamente lutando contra esse Covid-19 Então também nós já fizemos essa ação Outra coisa que nós acabamos de receber também 30 mil comprimidos Do Hidrox Cloroquina Aquele tão disputado remédio Nós conseguimos comprar 30 mil comprimidos Que vai ficar à disposição dos médicos da nossa rede Para ser ministrado nos pacientes conforme a orientação médica E prosseguindo O comitê hoje reuniu na 4 da manhã E resolveu recomendar alguns funcionamentos Quero dizer que esses funcionamentos Vão ter que assinar tudo de um documento Dos senhores empresários Assumindo responsabilidades com essa abertura Quais são as responsabilidades? O uso da máscara, do álcool gel Da limpeza do piso As pessoas que adentraram ao estabelecimento Têm que ter o uso da máscara Para que nós possamos fazer uma cuida gradual E com responsabilidade Vamos começar iniciando pelas óticas Pela assistência técnica Pelas lojas de peças de informática Barbearia Os salões de cabeleireiros Volto a insistir O salão de cabeleireiros Sempre é o acúmulo de pessoas Isso tem que ser com hora marcada E nós vamos logicamente Acompanhar, fiscalizar Nós queremos que o empresário trabalhe sim Mas nós também queremos Combater esse Covid-19 Lojas de embalagem Por quê? As empresas que estão entregando comida Essas coisas Estão terminando as embalagens Então precisa de ter acesso A essas lojas de embalagem Para que possa ter a compra E aí logicamente fazer a entrega De seus produtos Parcialmente as imobiliárias O que é parcialmente? Vamos autorizar que a imobiliária Abra para o seu cliente Que queira negociar um contrato Que queira cancelar um contrato Ou que queira fazer um ajustamento Com o proprietário do imóvel Então são essas iniciativas Em torno de sete Que o comitê está me recomendando E eu vou tomar as medidas Que eu terei que tomar Portanto são essas novidades Que eu anuncio em primeira mão A todos vocês E nós vamos continuar aqui 24 horas Vigilantes Num trabalho com responsabilidade Logicamente de proteger Na nossa economia Sim Mas protegendo a nossa população Também do Covid-19 E também fiz reuniões hoje Com a parte comercial Do Banco Santander E vocês vão ter oportunidade Através da live Que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai promover Através da página da Prefeitura O encontro com o SimComércio Logicamente com seus associados Linhas de crédito Estão sendo abertas E disponibilizadas Para os nossos comerciantes E empresários Para que vocês tenham acesso Às informações E logicamente Tenham mais facilidade Em busca desse apoio De crédito Nesse momento E portanto Tivemos também Um resultado agora Do Basalto Que foi um trabalho Que nós começamos Já no ano passado Em agosto Fazendo aquele encontro Que nós fizemos aqui E chegaram Os primeiros resultados Do Basalto Quero adiantar Para vocês Que vai ser um grande avanço Para o econômico Da nossa cidade E para o agronegócio Do Brasil Central Quer dizer Na pesquisa Nós estamos corretos O produto vai dar certo E quem vai ganhar São os brasileiros E principalmente Os consumidores Se é lá Menos agrotóicos Nas laburas Portanto Nós continuamos aqui Apesar da crise Trabalhando em todos os setores Nós temos que trabalhar Com muita responsabilidade Muita cautela E vou sempre voltar aqui Quando eu precisar novamente Comunicar alguma coisa Com vocês Portanto São essas informações Que eu tenho Que passar nesse momento Que Deus nos abençoe E vamos juntos Nós estamos agora Continuando o nosso trabalho Uma boa tarde a todos Tchau 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 Tchau